Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer um panetinho pra vocês. Eu achei umas bobinas de fio na rua e eu ranquei essa parte aqui, naquela parte do meio que é circular. Eu vou mostrar pra vocês ali na bobina onde que eu ranquei isso aqui. Essas madeiras são bem espessas, elas já estão trabalhadas. Olha, eu achei que isso aqui vai dar uma bela bacadeira. Eu vou tá fazendo o projeto aí, acompanha e se gostar vai deixando o seu like, comenta aí o que você achou. Se tiver alguma ideia pode deixar aí nos comentários que eu vou aí e agradeço, beleza? Eu vou lá mostrar pra vocês de onde que eu ranquei isso nessa parte aqui. Ó galera, eu ranquei foi desse centro aqui, ó. Só que não foi dessas bobinas pequenas, foi daquela grandona ali, ó. Ela é bem grandona, até ali vai ser um próximo projeto. Essas aqui também eu vou tá fazendo alguma coisa. Eu vou usar umas talbinhas pequenas dessas pra fazer o assento da cadeira e o encosto. Que já estão até lá, vou lá mostrar pra vocês. Ó galera, essas são as mais fininhas. Elas também estão trabalhadas, pode ver elas tem um arredondado. As fininhas já estão arredondadas, tudo bem, bonitinho. Essas aqui são as grandonas. Tudo certinho, tudo bonitinho. Eu vou usar as grandes pra fazer a estrutura da cadeira e vou usar as pequenas pra fazer o assento e o encosto. Beleza? Galera, agora eu vou fazer uns cortes. Logo mais eu mostro pra vocês o que que é isso aqui. Logo mais eu mostro pra vocês. 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 agora eu mostro pra vocês. eu mostro pra vocês. eu mostro pra vocês. galera. eu mostro pra vocês. 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 agora eu mostro pra vocês. eu mostro pra vocês. para vocês que pausem o vídeo no momento em que tiver as imagens, vou deixar alguns segundos, pausa, ativa o print, imprime no papel, vai dar para vocês conseguirem replicar ali na casa. Eu vou também deixar na descrição o verniz que eu usei aqui, que é um verniz de alto brilho que ele seca muito rápido, tem mais ou menos umas duas horas que eu passei o verniz ele já encerrou, já está bem bom, fica aí, vão estar todas as medidas. Se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu faço para vocês. Eu só não vou colocar a linha aqui para download, não perder pdf, essas coisas que eu ainda não sei, vou ter que pesquisar bastante, mas já vai estar os prints aqui na tela para você tirar, vai estar as fotos aqui na tela para vocês tirarem o print, eu fiz um desenho da cadeira e estava bonitinho, vou também deixar algumas fotos da cadeira e daqui a pouco eu volto, beleza? Valeu! E aí galera, o verniz já está praticamente seco, diz aí nos comentários o que vocês acharam dela. Galera, eu vou pedir para você aí, você que está assistindo o vídeo e que não é inscrito, eu te convido a se inscrever, sempre eu estou postando alguma coisa desse tipo assim, alguma ideia diferente, algum passo a passo. Deixa o seu comentário aí, fala para a gente o que você faria diferente, o que você faria com esse tipo de madeira. Eu estou pensando em fazer uma mesinha redonda, bistrô, para ser par dela, sabe? Que ainda tem madeira desse tipo. Eu acho que eu vou fazer para ser sequência desse vídeo aqui. Vou agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final, peço que se inscrevam, deixam seu like aí, aqueles que já estão se inscrevendo no canal sejam bem-vindos e até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos e até mais, tchau, tchau! Tchau!